Meio, vários meios, vários meios Ganham para... Para lá, mano Vou ligar a parede Ganham para aí, viu? Ela está de offer aqui, ganham Vamos passar, vamos passar Nosso na ele Tem bug, tem bug Ah, tem uma parede Mais uma rua, os Getson Vai plantar Cal, cal, cal Estamos a plantar, viu? Os Spikes É, estamos a plantar Olha o museu para mim, Sky Estou olhando os Spikes Olha, olha o museu para mim É até o mínimo Eu plantei isso exatamente por causa disso, mano É, mas... Desculpa, maninha Acabou Olha como brilha, guys Fazer o lobo meio Spot aqui, vários aqui Vários meios Mas foi lá, viu? Foi lá